Música Ela sai no alto do vídeo Por favor, não atrapalhe o improviso Ela sai no alto do vídeo Você não entende de mim, você já fugiu Já que é papa, já que é clero Eu me lembro do meu filho O cara é muito grande para o cara filmado Ei, dá para tu falar Ei, porra, fala baixo aí, caralho Você sabe que não é aliado Por isso que eu te mato, você é cabaço Eu não falei para ele, não atirava o futeu no meu aliado Não, você falou até de lego Eu não pego essa visão porque você não enxerga nada Você é cego Então se liga agora que eu te mato Usa óculos Por isso agora, mano, não te enxergo Nem com um binô Barulho pra batalha Pode gritar agora Quem gostou das gemas é de Hash MC Com o tato e vai do meio da minha direita Progue MC Progue MC Hash MC Pra mim deu progue Jurados 3, 2, 1 Jurados 3 a 0, primeiro balde Não, 3 a 0, foi oito Barulho pra batalha Muito obrigado por outro determinado A minha esquerda que gostou das gemas de Hash MC Com o tato e o tato e o tato Diferentemente da minha direita que gostou das gemas de Kong Jurados em 3, 2, 1 Terceiro Terceiro balde na casa Eu não disse que tudo que vai Volta Vem num dia de aluguel Vem num dia de aluguel Vem num dia de aluguel Eu esqueço Eu esqueço E é sem grito Você sabe que menina não seqüela Não tem rito e não tem mais Que eu te mato na capela Tem mais que eu não preciso Você sabe eu sou preciso Mamãe Já que americano seja assim possível Você sabe que eu sou insidido E não tem afligido Você sabe que eu acho que é insidido A zoada na batalha Não tem mais que eu te mato Eu te mato Você na minha frente Pondo aí já fica imbeciso Beis que sofrendo Meu mano eu não entendi Não sei se é jogador Se você é MC Então se diga Maravilha é muito doido Eu mando assim Eu mando rir Mas eu te mato O meu parceiro tem muito Eu faço tudo Por isso eu vou além Tipo no Facebook Eu sou MC Jogo bola também Se pato é danço Você sabe que eu arranco E meus versos da garganta Por isso que eu te ganho Lá no Facebook Mano hoje Você se interna E quando vem aqui na batalha E não mando a rima te presta Uooo Ai no liga Se fudeu Você sabe que na rima eu sou sentente E é Facebook Eu posto no Instagram Que te mato E quando eu tava na batalha, te corto que nem navalha Você na minha frente tá pagando, mano, já dá falha Então se liga meu parceiro, a ideia é fã Te mato na batalha do paine, nem poste no Instagram Todo mundo fica sabendo, todo mundo cola e pã Mais uma vez eu vou falar que eu sou sensei Quanto a zero tá pra mim, eu não sei Se tá dois a zero, aham Então se liga eu rimo até Amsterdã Você não entende, eu faço isso até amanhã Dois a zero, mano Pra você é muito doido, eu te gasto Eu não contei vitória e você sempre conta O que vocês dizem pra mim Eu não ligo pra isso, infelizmente, mano Eu mando aqui Barulho pra batalha! Ourodo de término, a minha digima é de Kong e MI O computador operado E diferentemente que gostou da digima é de Hash MC Ourodo de novo Hash MC Ourodo de término, a minha digima é de Kong e MI O computador operado e diferentemente que gostou da digima é de Hash MC Dois a um Dois a um Hashibasa Chega aí, ô Tá na demanda eu Tá na demanda eu Vem repetir Obrigado.